Ai meus amigos, vamos lá, minha gente cantando Maguai Meu amor pediu para me voltar Pra encontrar com ela, pra nós conversar Não adianta pedir, não adianta chorar Pois a minha volta não deve esperar Ai moça, que maldana bonita, gente do céu Vamos lá, Renato Dries Você está chorando, mas é fingimento Você já esqueceu do seu juramento Não adianta pedir, não adianta chorar Pois a minha volta não deve esperar Oh, morena bonita, adeus pra nunca mais Oh, morena bonita Vamos lá, sanfona Maguai Você está sofrendo, é pra aprender E ver, vir, implorando pra mim te querer Não adianta pedir, não adianta chorar Pois a minha volta não deve esperar Ah, meus amigos, vou balanceando o chão de Mário Grosso Guerra querida, Goiás Guerra sagrada, nosso abraço Vamos lá, moçada E eu já te falei que não te quero mais Adeus para sempre, adeus pra nunca mais Não adianta pedir, não adianta chorar Pois a minha volta não deve esperar Vamos embora, moçada Vamos, chegamos lá